Olá pessoal, aqui é o André e vamos na segunda parte da nossa série, Escolha Seu Covenant e dessa vez vamos dar uma olhada no mundo dos Necrolords. Bora lá! Chegamos em Maldraxxus e aqui o conflito é constante. Lar de Necrolords e Abominações, esse Covenant é responsável pela defesa de todas as Terras das Sombras. Somente os guerreiros mais renomados que provam sua resistência e fortitude em combate são considerados dignos de fazer parte desse exército, já os que não atingem esse objetivo são usados como combustível na criação de outros. Tem uma frase que você escuta muito aqui que é a seguinte, quanto melhor você luta, mais os adversários vão lutar para te derrubar. É assim que funciona com os Maldraxxus. Maldraxxus é formado por diversas casas que atualmente estão em guerra. Algumas delas se voltaram contra o reino e tentam dominar Shadowlands, indo contra todos os seus princípios. Parte disso ocorre pois seu líder coletivo, o Prócer, está desaparecido. É aí que surge Draca, que reaparece na história do jogo como baronesa da Casa dos Escolhidos, um grupo que ainda tenta manter a ordem e lutar contra as casas traidoras. E se está pensando em se tornar um guerreiro de Maldraxxus, lembre-se, são 5 as qualidades do soldado Maldraxxus perfeito. Ambição, força, astúcia, perspicácia e a busca incansável da vitória, mesmo diante da derrota inevitável. Você como membro desse Covenant terá como objetivo principal ajudá-los a retomar a glória de Maldraxxus. A habilidade de Maldraxxus, que é igual para todas as classes, é o Molda Carne, um escudo de carne e osso que absorve dano equivalente a 20% do seu máximo de pontos de vida por 2 minutos. E se você canalizar esse escudo perto de cadáveres inimigos, você rouba a essência deles, podendo fortalecer seu escudo em até 50% do seu máximo de pontos de vida. Os guerreiros vão receber habilidade específica chamada Estandarte do Conquistador. Fica o Estandarte do Conquistador no chão, concedendo 20% de máximo de pontos de vida e 10% de chance de acerto crítico a você e a 2 aliados em um raio de 15 metros do Estandarte por 20 segundos. Enquanto ele estiver ativo, gastar 30% de raiva em matar inimigos concede glória a você. A glória aumenta em 1% do seu dano crítico por aplicação até 30% por 30 segundos. Já os Hunters vão receber o Chacran da Morte. Arremessa um Chacran mortal contra o alvo, causando rapidamente 259 de dano de sombra até 7 vezes, propagando-se para outros alvos próximos. Sempre que o Chacran causar dano, o dano aumentará em 15% e você gerará 3 de concentração. Os magos vão receber a habilidade Mortraz. Transforma-se em um poderoso Mago Descarnado por 20 segundos. Enquanto estiver na forma de Mago Descarnado, seus Feitiços Seta de Gelo, Bota de Fogo e Impacto Arcano atinge até 2 inimigos próximos ao alvo e seu dano mágico é aumentado em 10%. Ladinos vão receber o Espigão Ósseo Serrilhado. Finca um Espigão Ósseo no alvo, causando 339 de dano e 113 de dano de sangramento a cada 2.8 segundos, até que ele morra. Restitui uma carga quando o alvo morre ou recupera todos os pontos de vida. A habilidade do Sacerdote será a Nova Profana, que é uma explosão de energia sombria que infecta inimigos em um raio de 15 metros com transfusão profana e cura aliados em até 1507 com base no número de alvos. Já os Bruxos vão receber a Seta Dizimadora, que arremessa as setas de Magia Dizimadora contra o alvo, causando 1218 de dano de sombra e aumentando em 100% o dano de 3 Feitiços Incinerar subsequentes. O dano da Seta Dizimadora e o bônus concedido a Incinerar aumentam conforme o alvo perde pontos de vida. A habilidade dos Paladinos se chama Martelo do Subjugador e ela arremessa o martelo no alvo, causando 1040 de dano de sombra e potencializando seu próximo veredito do Templário para acionar automaticamente Tempestade Divina. No caso, galera, ele vai potencializar uma habilidade referente a sua especialização. Aqui eu tô, não é, de retribuição. Já os Druidas recebem o Enxame Adaptável. Comanda o Enxame para curar 1431 de pontos de vida ou causar 1363 de dano de sombra ao longo de 12 segundos a um alvo, além de aumentar em 20% a eficácia dos seus efeitos periódicos nele. Ao expirar, salta para um alvo em um raio de 25 metros, alternando entre aliados e inimigos 3 vezes. A habilidade dos Xamãs é a Onda Primordial. Lança uma Onda Primordial no alvo, causando 657 de dano de sombra e aplicando choque flamejante ao inimigo ou curando 657 pontos de vida de um aliado. A segunda parte dessa habilidade, galera, ela vai depender da sua especialização. Monges vão receber a Cerveja Pó de Osso. Arremessa uma cerveja feita com os ossos dos inimigos caídos no chão, cobrindo todos os alvos atingidos por 10 segundos. Suas habilidades têm 50% de chance de afetar o alvo outra vez, com 35% de eficácia na forma de cura ou dano de sombra. Já a segunda parte dessa habilidade, ela vai depender da sua especialização. A habilidade de Maldraxxus dos Demon Hunters é o avivar as chamas. Ela comissiona um duelo contra um demônio condenado do Teatro da Dor. Ao superar o oponente, libera uma alma demoníaca potencializada e cria uma poça de sangue de demônio por 15 segundos, que reduz em 15% o dano que os inimigos na poça causam a você. Maldacarne trata o demônio condenado como um inimigo poderoso. E para finalizar, os Death Knights recebem o Membro da Abominação. Gera um Membro adicional por 12 segundos. A cada 1 segundo, ele causa 266 de dano de sombra a 5 próximos e puxa o inimigo para perto de você, se eles estiverem a mais de 8 metros de distância. Na primeira vez que o Membro puxar o inimigo, ganha geada. Membro da Abominação só pode puxar o mesmo inimigo uma vez a cada 4 segundos. Preciso de um alto. Não tem nenhum alto. Tenho que escolher o maldraxos. Preciso de um alto. Sou a Baronesa Draca. A Casa dos Escolhidos está com você. Sem tempo para falar. Vamos agora! A aparência das Gears de Maldraxos é considerada uma das mais lindas de Shadowlands. Seja ela de placas ou malha, tecido e couro. Os Maldraxos também possuem a sua própria montaria, que são os Tauralos, criaturas forjadas em Maldraxos. Quanto quais são as classes e melhores especializações para Maldraxos, galera, é aí que entra uma parte um pouco desanimadora, porque de todos os Covenants, Maldraxos está sendo considerado o mais fraquinho. Isso porque ele não é bis de nenhuma classe do game, tanto no aspecto de Raid ou no aspecto de Mítico. Eu não sei dizer para vocês quanto ao PVP, tá galera? Mas nesses dois aspectos ele não está sendo considerado full bis para nenhuma classe. Diferente, por exemplo, do Bastião, dos Quirianos, que é bis para um monte de classe, como vocês viram no próximo vídeo. É claro que isso aí está sendo mudado. Já se modificou alguma coisa desde o primeiro vídeo que eu fiz do Bastião. Mas no momento atualmente, galera, full bis, o Maldraxos só é para Monge Tecelão da Neva, que é Hiller. E isso ainda tem controvérsia em relação ao Bastião na parte das Míticas e também para o Sacerdote Sagrado, que também tem controvérsia e essa divisão com o Bastião. Tem outras especializações de algumas classes, mas nada é full bis Maldraxos. Mas vamos aguardar, galera. Não faça sua escolha pensando nisso, porque isso aqui troca toda semana e tem sido modificado toda hora. No momento em que eu faço esse vídeo, atualmente, na lista dos melhores Covenants para as classes, quase não se vê Maldraxos, tá? Em alguma coisa de Raid, alguma coisa de Mítica a gente até vê, mas nada full, não é? Nada full Maldraxos. Então, no momento, essas duas aí seriam as mais indicadas. Então era isso, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo. Maldraxos é, de longe, o Covenant que mais me chamou a atenção. Não sei dizer. Desde o início foi o que eu sempre gostei e o que eu mais quero, não é, entrar assim que sair Shadowlands. Queria mandar um abraço para o Guilherme Alves Barrios, que está de aniversário. Ele é seguidor do canal, sempre participa, sempre comenta nos vídeos. Então, meu querido, feliz aniversário. Está aqui um salve especial para você. Agradeço a presença de todos. Não esqueça de deixar seu comentário e até a próxima parte. Agradeço a presença de todos.